Isso sim, assim, ó Ó, delícia Vamo tomar uma, mas eu, delícia, bora Ó, uma doce, com você até Me chama, me conta, me diz Como vai sua vida Me diz a verdade com jeito Pra não machucar Me engana que sente saudade Que ainda não me esqueceu Que seu amor ainda só é Vamos em cima Conversar que eu tinha razão E você estava errada Fala, me diz Que esse outro Te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajude a viver Canta pra mim, eu quero ouvir vocês Quem tá apaixonado Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Uh, 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 uh Uh, 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 um angúor Estava errada Esfaça, não diz Que esse outro te faz Mais feliz Me engana, me esconde A verdade Sonhar É melhor que sofrer Momente pra mim Me ajude a viver Quero ver quem sabe quando Deixa eu te amar Isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Uma dose com GD É GD É GD